Abertura Falamos em tribunal e, às tantas, o direito tem mais funções do que ir para tribunal. E cumpre funções, aliás, o direito, quando funciona, não é preciso ir para tribunal. E isto é a questão fundamental para percebermos porquê é que não conseguimos, todos os dias, ouvimos falar de alterações climáticas, depois passaram em emergência, agora já são crise, emergência e agora já se fala em catástrofe. E porquê é que a gente não consegue chegar lá? Não há tribunal nenhum para o nosso planeta. Estamos num ponto de situação em que ou conseguimos, como vem ali, mudar o paradigma, ou parece que estamos à beira de um tipping point, aquilo que se chama um ponto de não retorno, que não tempo volta. E não só não conseguimos reduzir as emissões, quando o que está em causa é toda a sociedade, é a nossa vida, são as próximas gerações, não só não conseguimos reduzir as emissões, como não conseguimos retirar a CO2 da atmosfera. Aliás, já não chega reduzir as emissões, a única maneira de atingirmos os objetivos de Paris é reduzirmos, é retirarmos a CO2 que está a mais na atmosfera. E para percebermos porquê é que nós não conseguimos fazer isto, há que tentarmos perceber, então, o que é que é isso que nós conhecemos, que são assim mais velhos, o que é o que é o clima estava, que as novas erações já não conhecem, o que é que é isso do clima estava? O que vocês têm aqui é o tamanho da calote polar do Ártico, nos últimos 100 mil anos. Vocês vejam a diferença relativa entre os últimos 11.700 anos e tudo o que está para trás. O que aconteceu ali, que os cientistas chamam o período do Holoceno, foi resultado da própria vida. Todos os seres vivos têm metabolismo que emitem gases, que se acomodam na atmosfera, e que produziram este clima estável. Vejam o que é a composição da atmosfera, com vida e sem vida. Foi a própria vida que produziu a atmosfera, que produziu um clima estável, e é também pode ser a própria vida como nós, podemos poluir e alterar a atmosfera. Dá-lhe como um meio árvore ao fazer fotossíntese, altera a química e a metatmosfera, nós quando respiramos também alteramos a química e a metatmosfera. Nós somos parte desse sistema terrestre, somos todos sistema terrestre. Então, o que é que é esse clima estável? O que aconteceu ali no Holoceno foi, criou-se aquela polo, aquela calote polar, e uma diferença de temperatura entre o polo e o incubador, que criou uma termodinâmica estável. Criou estas células que fazem uma circulação da atmosfera e dos oceanos, que comparativamente com tudo que existia antes, foi muito mais estável. Permitiu-nos fazer agricultura. Aliás, antes do Holoceno era impossível fazermos agricultura porque não havia CO2 suficiente na atmosfera para plantarmos e colhermos no próprio lado. Não havia agricultura, não havia civilização. Portanto, a nossa civilização foi construída em cima de um clima estável. E, como todos os seres vivos, quando produzem gases, que era uma coisa que nós não sabíamos acumular-se na atmosfera, nós ao produzimos, a partir da combustão industrial, ao produzimos CO2 em grandes quantidades, criámos aquilo que se chama o efeito estufa, que é um gás que acumula a energia que recebe o Sol e que foi fundamental para atingirmos o Holoceno dentro de determinados limites. Só que não ter CO2 abaixo de determinado é um problema, porque não podemos ter agricultura, nem temos o clima estável, acima de outro é outro problema. E, portanto, o que é que é esse clima estável? O clima estável é um padrão de circulação da atmosfera e também um padrão de circulação dos oceanos. O que está a acontecer com o derrater dos polos altera a relação entre polos e Equador, altera a circulação atmosférica e que nós estamos agora a ter estas vagas de ferido polares que deixem cá embaixo numa altura que não deviam descer, que é precisamente isto, e secas de um lado e cheias do outro, que é esta alteração do padrão de estabilidade. E chamam esta questão das alterações climáticas uma tragédia dos bens comuns. A grande problema começa aqui. O que é que é um bem comum? O exemplo clássico da economia para os bens comuns é este exemplo que tenho aqui. Há um terreno que é usado por vários pastores e que há um pastor que um dia lembra-se de levar mais uma vaca. Os outros veem que há um que está a levar mais uma vaca, todos vão levar mais uma vaca também. Há vaca e ele leva mais outra. Os outros levam todos mais uma vaca. Chega um ponto em que o prado não tem capacidade de regenerar e ninguém tem comida e chega-se àquilo que se chama a tragédia de todos. Isto é, quando nós não somos capazes de gerir o bem comum, a tragédia é de todos. A solução clássica, que é dominante na nossa economia, na nossa cidade, é vamos dividir o terreno. O que é que permite a divisão do terreno? Que tudo o que eu faço ao bem, eu recebo os resultados daquilo que eu faço. Aquilo que se chama na economia, internaliza-se os benefícios e os custos. Isto é, se eu plantar e regenerar a terra, eu vou ter os recursos disso. Se eu usar demais, eu também vou ter os resultados disso. A questão é que no terreno comum, se eu fizer isso, eu vou partilhar os custos por todos e eu fico à vantagem e vou continuar a fazer o mal. Sim, se eu fizer bem, se eu recuperar o pasto de todos, os outros vão comer o pasto que eu plantei e eu sou o otário. E, portanto, quando passamos para isto, num terreno, isto resultou, isto é, dividimos o terreno, eu dependo daquela parcela, eu vou gerir a minha parcela, vou pôr, não vou para mais vaca do que eu posso, e vou plantar e vou cuidar daquilo e consigo recuperar o bem. O problema, e isto é um problema brutal para o direito, foi quando conseguimos chegar a um bem que nós não conseguimos dividir nem abstratamente. Como sabem, nós não conseguimos dividir os oceanos. Pegámos num mapa e pôrmos lá uma risca, mas os oceanos não ficam divididos. Conseguimos dividir o espaço aéreo, mas não conseguimos dividir a composição bioquímica da atmosfera. São duas coisas completamente distintas. No entanto, os juristas continuam a olhar para o planeta como um território. E aquilo que é mais valioso neste planeta, é que é o sistema, não existe para o direito. Resultado, como nós não conseguimos dividir a atmosfera, quando tratamos um bem comum, que nem o reconhecemos como um bem comum, como a nossa lixeira comum. Todos metem-me para lá, e eu tiro os benefícios daquilo, e ninguém cuida. Portanto, aquilo que está ali, que vocês viram, que é preciso fazer agora, retirar o CO2 da atmosfera, não existe nenhum mecanismo, nem no Acordo de Paris, para retirar o CO2 da atmosfera. Quem limpar a atmosfera, para o benefício de todos, neste momento, é um otário. E porquê? Porque o pó direito, o nosso planeta, é um território de 510 milhões de quilômetros quadrados. Há planetas maiores que a Terra, outros mais pequenos. Todos têm território. Não há nenhum planeta sem território. O que distingue este planeta dos outros, é um sistema que suporta a vida, que não existe para o direito. E porquê? Porque é intangível. É aquela forma de circulação atmosférica, que eu vos falei no início, que permite o clima estável. Isso eu não consigo dividir, não consigo pegar em clima estável, meter num contentor e vender para outro país. E, portanto, como eu não consigo fazer isto, e isto não entra nos mecanismos separados da nossa sociedade, que diz que é impossível, hoje eu tenho bens comuns, portanto, fazemos aqui uma coisa que chama os mercados, e que já vou explicar melhor. Quando isto surgiu, como é evidente, nas Nações Unidas, pá, o que é que é o clima de ponto de vista jurídico? Pá, uma grande questão. Quem já não consegue dividi-lo? Não é um território? O que é que é isso do clima? Primeira proposta, em setembro de 1988, por Malta. Vamos considerar o clima um património da humanidade. É pá, mas se a gente aceita um património da humanidade dentro e fora dos Estados, pá, isso não pode ser, porque isso põe em causa a minha soberania. Eu não posso ter dentro da minha soberania um bem sobre o qual eu não sou soberano, mesmo que, na realidade, ninguém tenha soberania sobre ele. Mas eu não posso aceitar algo que vai contra o paradigma que eu tenho na minha cabeça. Então, a realidade é, os bens comuns que existem neste momento, é aquilo que sobra da separação dos territórios dos Estados. Aquilo que nós vemos aqui. Há os Estados, há as ondas marítimas, e o que é que não é o que sobra? Não existe nenhum bem que exista dentro e fora de todos os Estados, mesmo que seja inteligível, que existe na realidade e eu recuso a realidade, porque a realidade não vai de encontro àquilo que eu penso. Então, inventamos uma coisa que se chama nós estamos preocupados. Hã? Primeira proposta. Setembro de 88. Clima, património da humanidade, solução. Ó pá, estamos preocupados. Dezembro de 88. E isto tem sido desde o Rio até logo no prêmio do Acordo de Paris. O clima, as alterações climáticas são uma preocupação da humanidade. Estamos preocupados. É uma coisa... Pá, estou satiado por isto. E então, o que é que isto deu? Estamos preocupados? Vamos tentar fazer menos emissões. Ok? Vamos fazer menos emissões. Resultado. Vamos todos tentar fazer menos emissões. Depois, no fim, fazemos todos. E é um jogo de soma negativa. Ou então, vamos dividir cotas. se tu não usas a tua cota e eu vendes-me a tua cota e eu faço por ti. Resultado. Neutralizamos uma emissão. Ou então, apá, arranjo aqui uma floresta e eu faço uma emissão. tu absorves a minha emissão e eu paro-te. Resultado. Neutralizamos a emissão. Ninguém limpa o que é de todos. O valor não está no trabalho da natureza. O valor está em fazer uma emissão que vai ser anulada pelo trabalho da natureza. Isto é, ganha quem não faz poluição, não ganha quem limpa aquilo que é de todos. E depois não se admira que as emissões continuam sempre a subir. E depois não se admira que temos 30 anos de negociações sem resultados. Estão à espera de tudo. O valor está em cortar as armas e se conseguimos meter o PIB, os intangíveis que as florestas produzem e que produziram o clima estava não são visíveis para a economia no entro no PIB dos países. A única maneira que o país tem de pôr o valor de uma floresta no PIB é destruir a floresta porque o trabalho intangível que fez o clima estável e que suporta a nossa vida vale zero para a economia porque não existe o propício de ser jurídico. Então, porquê que não pomos este valor e estes benefícios que todos usam na nossa economia? Esta é uma questão que já foi resolvida pelo direito em outras instituições. Por exemplo, quando foi os direitos de autor e o conhecimento. Imaginem que quando nós criamos conhecimento nós estamos a aumentar o total da capacidade de conhecimento de uma sociedade. Estamos a criar benefícios para todos. Quem inventou a roda não recebeu nada por isso porque não havia direito para eles. criamos o direito de autor separamos o livro o suporte da ideia da ideia e demos valor à ideia e demos valor a bens intangíveis. E criamos esta situação que quem cria uma ideia recebe por ela. Internalizamos os benefícios que se faz a toda a sociedade. Porquê que não podemos fazer isto com os serviços intangíveis de uma floresta? Separamos o livro da ideia e conseguimos resolver este problema. A proposta é simples. Nós hoje já conseguimos definir quais são os indicadores que definem este estado de bom funcionamento do sistema terrestre. Aquilo que chamam os planetary boundaries, os limites do planeta. Definimos o espaço de segurança da humanidade que não é um espaço territorial. É um espaço qualitativo que diz todos os indicadores que têm que estar. São nove indicadores que têm que estar com mínimos e máximos que não podemos sair deles. Se saímos deles, corremos riscos. Aqueles riscos que nós falámos no início. Então nós definimos o safe operating space que é um espaço intangível. Se nós reconhecemos esse espaço intangível como o direito já fez noutras matérias de bens intangíveis como o nosso património comum nós podemos construir uma sociedade uma economia capaz de produzir aquilo que a gente mais necessita. O que tem mais valor? Produzir telemóveis ou produzir estes serviços que suportam a nossa vida e suportam as próximas gerações? É possível fazer isto. E nós portugueses demos um passo absolutamente pioneiro muito recente mesmo. No dia 31 de dezembro foi publicada a Lei de Bases do Clima e a nossa Lei de Bases do Clima foi a primeira lei do mundo a ter como objetivo reconhecer o clima como património comum da humanidade. É uma evolução jurídica. Devemos dizer que desde na história do direito internacional esta é a maior evolução jurídica na história do direito internacional. Reconhecer do ponto de vista jurídico uma realidade natural que existe de facto no planeta e que é a manifestação mais importante aquilo que suporta a nossa vida e que não existe para o direito neste momento. Neste momento eu direi o planeta é um território é um território só que a qualidade da água que está lá ou a qualidade da composição bioquímica da atmosfera não se distingue do espaço aéreo. E portanto é este objetivo do artigo 15 que foi agora em vigor no dia 1 de fevereiro e eu convido-vos a todos a juntarem-se a esta causa a assinarem a declaração de Estocolmo e a fazermos de Portugal e nesta matéria. Obrigado a todos. Obrigado a todos.